Há uma pergunta que todos se fazem, o que acontece para que um advogado progressista, garantista, professor universitário, com obras publicadas, no momento em que assume como ministro do Supremo Tribunal Federal, abra mão da sua biografia, rasgue tudo aquilo que defendeu e passe a atuar como um verdadeiro verdugo, alguém que despreza o Estado Democrático de Direito e a própria Constituição Federal, o que aconteceu com o ministro Edson Fachin? O ministro Edson Fachin chegou ao Supremo Tribunal Federal, apoiado pelos movimentos sociais, com uma biografia que reunia em torno dele boa parte dos intelectuais que acreditavam que a sua presença no Supremo Tribunal Federal seria um sopro de democracia. Mas não. Edson Fachin assume e se mostra um ministro servil, um ministro acovardado. É algo que é difícil compreender. Será que existe algum motivo para isso? Será que existem coisas que nós não sabemos? Será que existem forças tão poderosas que fazem com que ele abra mão de tudo aquilo que pensou para assumir o papel de perseguidor do presidente Lula? O Lula hoje era para estar solto. O Lula já poderia estar solto. E o Lula só não está solto porque, mais uma vez, Fachin deu um golpe junto com o TRF4. Diante da chance de que a segunda turma fosse liberar Lula, Fachin tirou o processo da pauta. E agora tirou para o plenário. Uma clara demonstração de desprezo pelo Estado Democrático de Direito, pelas leis, pela justiça. Fachin não faz justiça. Fachin não representa aquilo que pode o povo brasileiro esperar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós vamos denunciá-lo. No Brasil e fora do Brasil. Porque o que ele está fazendo contra o Lula é contra o Brasil. É contra a democracia e nós não podemos aceitar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.